Oi, eu sou o Fefo, seja bem-vindo ao meu canal e nesse vídeo a gente vai falar sobre o sucesso repentino do Brave Girls. Nessa semana aconteceu uma das maiores reviravoltas do K-Pop. Um grupo com mais de 10 anos de carreira alcançou o primeiro lugar nos charts pela primeira vez com um single lançado 4 anos atrás. What? Como isso aconteceu? Vem comigo que eu vou te explicar tudo. Mas antes da gente entrar no tema desse vídeo, não esquece de deixar o like e se inscrever no meu canal se você for novo por aqui, seja muito bem-vindo, tem muito conteúdo de K-Pop, inclusive o Brave Girls é um grupo que já apareceu por aqui muitas vezes. Ativa as notificações para você não perder nenhum vídeo e vai me seguir nas redes sociais, o Instagram e o Twitter que estão aqui na descrição desse vídeo. Belezinha? Bom, primeiro vamos entender quem é o Brave Girls rapidamente. O Brave Girls debutou em 2011 pela empresa Brave Entertainment, que é comandada pelo Brave Brothers, um dos mega produtores da indústria que já fez hits para o AOA, Seastar, 4Minute e muito mais. No começo da carreira, a Brave Girls até fez um barulhinho ali com seus primeiros singles, como é o caso de Easily e Nowadays You, mas nenhum sucesso muito estrondoso ou que realmente marcasse o nome delas no K-Pop até então. As meninas tiveram mais de 2 anos de hiatus até voltarem em 2016 com Deep Ned e uma nova formação. Muita gente atribui esse hiatus na promoção de Brave Girls porque o Brave Brothers estava tão empenhado em produzir músicas para o AOA, então ali 2013, 2014, 2015, tipo, foi um ano super focado para o Brave Brothers, trabalhando com o AOA e com outros grupos também. Mas eu não tenho certeza se isso é verdade ou se é só um mito da internet, mas faz sentido porque realmente o AOA estava produzindo muitas coisas com o Brave Brothers naquela época. Acontece que elas voltaram com o Deep Ned e foi assim uma música icônica que tem um dos melhores raps do K-Pop e eu já falei isso aqui 500 mil vezes. E foi nesse mesmo cenário que elas lançaram a aclamadíssima High Heels, aclamadíssima no caso por mim, que também idolatra essa música. As músicas do Brave Girls sempre tiveram muito potencial para fazer sucesso, tanto é que são produzidas pelo Brave Brothers que é um hitmaker total. Olha as músicas do AOA, por exemplo, como elas hitaram e como elas conseguiram estabilizar o grupo na indústria. Então eu sinto que isso podia ter acontecido com o Brave Girls também, porque o potencial estava ali e a qualidade das músicas estava ali também. No começo de 2017 saíram as duas últimas garotas que faziam parte da formação original do Brave Girls, então agora o grupo passava a ter uma nova geração, uma nova cara, com as meninas que vieram depois do Yatus. E foi assim que em março de 2017, 4 anos atrás, surgiu o hino Rolling. Mas como que 4 anos depois, essa música alcançou o primeiro lugar do Bugs, um dos charts mais importantes da Coreia, e já desponta no top 100 de outros charts importantíssimos, inclusive o Melon, o Jennie, tipo, o que aconteceu para dar esse pontapé no grupo? Bom, primeiro vamos deixar claro que esse sucesso, ele não é antigo, não é uma música que fez muito sucesso em março de 2017 e agora voltou pro holofote. Não, assim como eu disse, as músicas do Brave Girls nunca despontaram e o grupo acabou nunca decolando. Então, tipo assim, a música tá agora no primeiro lugar dos charts, mas na época ela nem tinha aparecido nos charts. Então por isso que foi um caso tão chocante de mudança extrema, né? Saiu lá de trás e chegou aqui na frente. E o motivo da música ter se tornado viral na Coreia é um stage mix que foi lançado no YouTube recentemente, no dia 23 de fevereiro, meu aniversário, inclusive. O vídeo é de um canal chamado Viditor, que tem vários outros stage mix nesse mesmo esquema. São várias performances misturadas com comentários sobre as músicas que vão aparecendo ali no vídeo. Além dos comentários que aparecem ao longo do vídeo, vale ressaltar também a reação dos militares assistindo a performance do Brave Girls, que é uma coisa que chamou muita atenção da galera e foi um dos fatores que contribuiu para que esse vídeo hitasse e viralizasse tanto assim. Esse formato de vídeos está bem popular na Coreia e ele funcionou muito bem para o Brave Girls, como a gente pode ver através dos números que vieram depois que esse vídeo viralizou. Mas esse mesmo canal, o Viditor, ele tem vários outros vídeos nesse mesmo formato, que também acumulam milhões e milhões de visualizações. Mas o caso do Brave Girls realmente transcendeu o YouTube, chegou nos charts da Coreia, chegou na Coreia, chegou no ouvido da galera. Já tem vários artigos em blogs e portais de notícia da Coreia comparando esse sucesso repentino do Brave Girls com o sucesso que o EXID teve com a música Up & Down lá em 2014. Se vocês se lembram bem, o EXID estava na beira do desband quando esse sucesso repentino viralizou com uma funkã da Honey e fez Up & Down bombar nos charts. As meninas voltaram a promover essa música nos programas musicais, tiveram vitória, tipo, mudou a carreira delas para sempre. O que estava ali perto do fim deu anos e anos de carreira para as meninas, abriu imensas portas para elas, ótimas oportunidades surgiram para elas e fez com que realmente o EXID se tornasse um ícone da indústria. Então, será que a gente vai ver o Brave Girls caminhando por esse mesmo caminho? Tomara Deus! O fato do grupo ter chegado no primeiro lugar do Bugs aconteceu hoje, sábado, dia 27 de fevereiro. Então, não dá para te dizer o que vai acontecer depois daqui, porque o grupo ainda está recebendo muito desse sucesso e ainda está colhendo os frutos desse viral. Então, a música ainda está crescendo nos charts, está chegando em mais gente, está tendo mais visualização. Então, pode ser que mais coisas aconteçam. Então, esse vídeo não é para contar tudo que Brave Girls conquistou com o viral, mas sim noticiar o viral em si. Como a música está subindo muito nos charts, será que a gente vai ver Brave Girls tendo um alquil, alcançando o primeiro lugar em todos os charts? Será que elas vão voltar a promover nos programas musicais, assim como o EXID fez lá em 2014? Muita coisa pode surgir a partir daqui. Chega até a ser engraçado, porque se você for olhar para os trendings do Melon, tipo, o primeiro top 10 mês inteiro das coisas mais buscadas é, tipo, Rolling e várias outras variações de Rolling, ou, tipo, várias outras músicas chamadas Rolling. Eu acho que a galera está pesquisando tanto Rolling que está chegando em mil resultados diferentes. Tipo, além do primeiro lugar, que é a música do Brave Girls, tem outras versões e tem Rolling de outros cantores e outros grupos. Então, tipo assim, está sendo muito buscado. Então, tem potencial para crescer e para estourar cada vez mais. As meninas ficaram super gratas com esse retorno. Todo mundo se pronunciou nas redes sociais. A Myeong, inclusive, está com um comentário fixado lá no vídeo do viditor, agradecendo essa repercussão, né? Dizendo qual é a percepção dela sobre isso, sobre aquele momento que elas estavam promovendo Rolling, que tinha saído de uma formação de integrantes. Vai lá conferir, deixa um coraçãozinho no comentário dela. Mas, de qualquer jeito, eu acho que isso já dá um gás a mais para o Brave Girls, porque elas lançaram o We Ride no ano passado, que teve uma recepção super morna, bem fraquinha mesmo. Apesar de, aqui no canal, eu ter falado dessa música diversas vezes e ter enaltecido ela diversas vezes. Mas, na Coreia, a recepção não foi tão boa assim. Então, é muito normal e natural que a gente já desacreditasse muito no futuro do Brave Girls. A gente sabe que quando um grupo tenta por anos e anos e anos com singles que não alcançam, que não se superam, é porque a coisa realmente, né? A gente pode olhar pelo olhar mais pessimista possível. Mas, assim como em X-ID, a gente teve uma reviravolta aqui, que levou o grupo para o primeiro lugar dos charts, para o primeiro lugar das buscas e que, com certeza, garantiu pelo menos mais um comeback para o grupo. Então, a gente pode jogar toda a incerteza de lado e acreditar que daqui a pouco a gente vai ver mais conteúdo do Brave Girls por aí. Seja elas sendo convidadas para aparecer na televisão, seja elas voltando a promover a música nos music shows, ou seja um comeback, ou seja, enfim... Muita coisa pode acontecer agora, mas se a empresa for esperta, conseguir administrar isso direito, a gente vai ver eles fazendo uma limonada muito saborosa com esses limões que a gente conseguiu e, quem sabe, garantir mais uns anos de carreira por Brave Girls. Imagina, gente, 10 anos de carreira, você alcança o primeiro lugar agora com um viral que ninguém esperava, com uma música de quatro anos atrás e pode mudar sua vida para sempre. Se você já estava considerando desband, se você já estava considerando que as coisas não estavam dando tão certo assim, milagres acontecem e essa reviravolta veio para brilhar o futuro da carreira do Brave Girls. Então é isso, essa é a história por trás do viral que fez o Brave Girls ter uma música de quatro anos atrás aparecendo no primeiro lugar dos charts agora, superando o hinos da IU, SHINee, Sunmi, tudo que está bombando agora. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e que ele tenha sido informativo para vocês. Se você gostou, deixa o like, compartilhe com seus amigos, manda naquele grupo de WhatsApp porque está todo mundo perdido querendo saber o que aconteceu, como essa música chegou no primeiro lugar, manda para eles, se inscreve no canal se você ainda não fez isso, vai me seguir nas redes sociais que estão aqui embaixo e a gente se vê no meu próximo vídeo. Belezinha? Vamos acompanhar aí os desdobramentos dessa história do Brave Girls. Tchau, tchau! Tchau, tchau!